A Santa Casa de Patrocínio, dirigida pelo provedor José Carlos Dias, coloca mais um serviço à disposição. Trata-se do atendimento de clínica médica nas urgências e emergências. Segundo o subintendente Augusto, trata-se de uma demanda da comunidade e dentro do processo de reestruturação do hospital, a partir de segunda-feira, dia 9 de setembro, o pronto atendimento passa a contar com o médico 24 horas. Será um clínico especialista também em atendimentos de urgência e emergência. E quanto ao serviço de pediatria, está completando um ano de funcionamento. É uma satisfação imensa ter vocês aqui dentro da nossa Santa Casa, poder participar do patrocínio online de uma forma mais próxima. Então, muito obrigado e bom dia para todos vocês também. Como vai funcionar esse plantão Augusto? Sanarelli, há algum tempo nós temos acompanhado uma grande demanda da população de patrocínio, e não só de patrocínio, como de toda a região, para ter um atendimento médico, de clínica médica, nas urgências e emergências, de uma forma mais rápida. De uma forma, vamos dizer, teve a necessidade de não ter que ficar esperando 40 minutos, uma hora, duas horas, por um atendimento médico. Então, diante dessa demanda, dessa necessidade, e nós, conjuntamente com o Conselho de Administração, conjuntamente com a nossa diretoria, com o nosso provedor, sempre preocupado em atender a expectativa da população, nós reestruturamos o atendimento do nosso pronto atendimento. E dentro dessa reestruturação, uma das mudanças que nós implementamos foi agora, a partir de segunda-feira próxima, isso é bom destacar, então a partir de segunda-feira, às 7 da manhã, nós teremos um médico, um clínico, especialista também em atendimentos de urgência e emergência, à disposição, 24 horas, 7 dias por semana, o nosso pronto atendimento. Até então, nós tínhamos este médico, mas ele era compartilhado com outros serviços internos da nossa instituição. Então, se existisse alguma outra prioridade, alguma urgência interna, os atendimentos de porta ficavam em espera, ficavam aguardando. Agora, a partir de segunda-feira, às 7 horas da manhã, esse médico estará exclusivo para os atendimentos de pronto atendimento. Então, vale destacar também, Sanarelli, que além deste atendimento, nós temos outras especialidades que trabalham também na mesma lógica de funcionamento. Bom, e além desse atendimento clínico e de urgência e emergência, outro grande gargalo da Santa Casa sempre foi o atendimento pediátrico. Como está? Exatamente. Nesta semana, nós fizemos um aniversário, o primeiro aniversário do nosso plantão de pediatria de pronto atendimento. Então, em agosto, em setembro, de agosto para setembro de 2018, nós iniciamos esse serviço, que também sempre foi uma demanda da nossa população, ter um pronto atendimento de pediatria. Então, novamente, na preocupação de levar para a população assistência de saúde com qualidade e para o que a população realmente está almejando, nós estruturamos com apoio do doutor Paulo Cacheta, que é o coordenador desse nosso serviço, foi montada uma escala de pediatras que também ficam à disposição da população no nosso pronto atendimento, 24 horas por dia e 7 dias por semana. E hoje, depois de um ano, nós podemos dizer, superamos as dificuldades, as barreiras do início desse nosso trabalho e hoje é um trabalho de grande sucesso, nós temos orgulho de falar que a Santa Casa possui plantão de pediatria 24 horas por dia. Ainda na área de atendimento, alguma novidade em relação a equipamentos, novos médicos, enfim, essa área de atendimento ao público, como está? Hoje, nós temos alguns projetos. Digamos que são projetos, mas são sonhos da nossa instituição. E quando eu falo sonhos, não é um sonho do Augusto, não é um sonho de uma pessoa, é um sonho realmente de onde a instituição quer chegar, o que a instituição precisa para poder oferecer para a população uma tranquilidade maior. E nesse caminho, nós já estamos hoje negociando a aquisição de uma ressonância magnética, que é um trabalho, que é um serviço que hoje a Santa Casa não possui e que a população, principalmente a população carente hoje, não possui essa disponibilidade desse serviço na nossa região. Então, nós já estamos caminhando para dentro, em breve, nós podemos oferecer esse serviço. E, além disso, nós temos outro grande sonho, que é o nosso Hospital do Coração. Então, para que isso se viabilize, nós temos também que adquirir alguns equipamentos específicos para que isso aconteça. Então, nos próximos dias, nós estaremos fazendo visitas a Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, tanto visitando a iniciativa pública, quanto também a privada, para que esses sonhos possam ser viabilizados nos próximos 12 meses. Seria alguma coisa parecida com o Instituto Coração? Você poderia adiantar algo? Eu sei que há alguns meandres políticos, administrativos, mas seria algo desse sentido? Sanalério, o Instituto do Coração de Patrocínio, a gente realmente tem que tirar o chapéu pela iniciativa, pelo trabalho que eles realizam e atendem uma grande parcela da população. Agora, nós queremos realmente também complementar o Instituto do Coração, que já existe em patrocínio na iniciativa privada. Nós queremos levar esse mesmo serviço, com a mesma qualidade, principalmente para a população carente, que precisa de um serviço público para ter acesso. Então, nós queremos levar esse serviço público para ter acesso.